Olá pessoal então dando sequência as nossas aulas aqui de Adobe Audition tá eu vou entrar no programa Adobe Audition CC instalado 2015 2 tá tá carregando ele aqui e o seguinte ó que que a gente vai fazer nessa aula tá na sequência que os nossos efeitos presets como eu havia prometido na aula anterior eu vou fazer o seguinte eu vou gravar um pouquinho da minha voz aqui tá a gente poder então usar o áudio né ao invés de uma música com trilha tal então vou vir aqui ó o novo arquivo eu vou pegar aqui o multi tá nova multi camada sessão nova multipista tá e eu vou colocar o nome aqui de padrão a áudio 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 padrão perfeito aqui tá onde eu vou gravar vídeo-aulas Adobe Audition aqui no seu proveito vou deixar o 48.000 profundidade aqui a como eu vou comentar na 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 primeira aula alguma coisa sobre isso aqui né posso deixar 32 e 24 mas se eu não tiver uma placa de áudio boa para aplicar isso não vai adiantar nada tá então tanto faz e até o seguinte na nossa próxima aula vou explicar direitinho mais a fundo isso aqui tá por enquanto nós estamos ainda na parte de vendo os efeitos aqui pronto do do programa é que estéreo vou dar um ok tranquilo tá então se olhar aqui ó ó aqui na minha primeira camada né eu estou entrando então com um áudio que eu tenho só eu tenho apenas uma uma entrada de aqui eu não tenho uma mesa de som ligado aqui no computador se tivesse uma mesinha de som qualquer qualquer de quatro canalizinhos que seja aí eu já poderia habilitar que outros instrumentos né ou mais microfones aqui está então vou fazer um teste aqui ó eu vou mandar gravar aqui embaixo olá pessoal então isso aqui é um teste de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso Adobe Audition CC apenas um teste para gente poder ver como vai ficar os efeitos sobre esse off efeitos sobre esse off efeitos sobre esse off efeitos sobre esse off efeitos que está sendo gravado aqui tranquilo parei a gravação e já posso então até ouvir ó olá pessoal então isso aqui é um teste de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso Adobe Audition CC então apenas um teste para gente poder ver como vai ficar os efeitos sobre esse off que está sendo gravado aqui tranquilo e aqui então está gravado tá momento que eu que eu já gravei ele eu posso mandar aqui para o modo waveform editor né olá pessoal e eu posso então salvar aqui aqui está ele tá ó ó ele foi gravado em 21 segundos tem 48 48 mil hhz 32 bits estéreo tá então agora eu já posso se eu quiser vamos salvar depois então eu já vou fazer o seguinte eu vou apagar esses efeitos aqui ó esses recursos que eu não quero aqui só selecionei apaguei nós já vimos isso na primeira aula né tranquilo então olha só então vamos voltar aqui embaixo os nossos presets vamos aqui ó presets nós estávamos na parte de de os efeitos de LP né então vamos ver agora que o LP restauração right olha só vai processar aqui o efeito Olá pessoal então esse aqui é um teste de som né onde a gente vai então a gente verificar aqui ó vai gravar um pouquinho aqui de um áudio que esse efeito fez foi realmente para ele ele amplificou bastante né o som aqui então estão os os quatro efeitos desse preset que ele colocou um já aprendeu a ver aqui né que quando você coloca um preset ele ele adiciona aqui embaixo os efeitos e aqui aparecem eles né mas aqui não deu nada interessante senhor ou não se achou cc com certeza identificado se eu voltar aqui apenas um teste né tive que fica um pouquinho mais mais pesado né de poder editar ele mas nós vamos ver aqui já um preset que nos deu um resultado interessante o meu lift pop vocals vamos ver a pessoal então esse aqui é um teste de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui olha só eu vou voltar aqui ó ó como ficou com o efeito de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso adobe audition cc vou voltar aqui então apenas um teste pode poder então veja diferença né desse efeito aqui como ficou então ó o lift pop então ele amplificou bastante então nós temos aqui ó um o center channel instructor nós temos um dynamic e nós temos um hard limiter vamos pegar aqui ó um deles eu vou editar como a gente tem feito né nos efeitos nas aulas anteriores a gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso adobe audition cc apenas um teste para a gente poder ver como vai ficar os efeitos nós sobre esse ó tá sendo gravado né então olha só que interessante essa forma como a gente pode trabalhar e modificar os efeitos aqui dentro ok então então é legal ver no áudio porque na música às vezes a música é tão perfeitinha né tão gostosa de escutar e você acaba não percebendo então no áudio mais puro assim a gente consegue ver realmente o efeito que fica mas como falei volta a falar são presets tá são pré-definições prontas onde é que basta que você clique ele já vai aplicar um conjunto de efeitos né para esse preset e já vai me dar o resultado final pessoal então isso aqui é um teste de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso adobe audition olha só como ficou legal isso aqui ó ficou ficou bem interessante porque ao mesmo tempo que ele ficou pesado e ficou uniforme né não ficou assim não digamos explodiu o áudio a voz ali ficou bem legal teste de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui ó se eu vou fazer isso não cara se eu voltar aqui ó de um áudio para os efeitos presets de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui então é isso que ele faz né eu voltar para esse música aqui ó vamos pegar aqui um deles aqui e aí o esse aqui ó fft filters ó e é isso de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso adobe audition cc apenas um teste para a gente poder ver como vai ficar os efeitos sobre esse off que está sendo gravado aqui e olha só que interessante ser feito aqui esse recurso ele deu uma suavizada e parece que dá uma abafada no som né abafado digo peça que ficou mais limpo não ficou tão estourado parece até que nós estamos no estúdio quer ver ó não voltar ele ó um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso esse original tá esse original de som né onde a gente vai gravar um pouquinho aqui um pouquinho aqui de um áudio para agora com o filtro ficou um pouco mais pesado né um pouco mais e agora então eu vou digitar esse filtro aqui e vou fazer isso aqui ó ó só gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nosso adobe audition cc apenas um teste para a gente poder ver como foi né fica um pouquinho mais abafadinho assim um pouco mais aveludado digamos assim e aí está então talvez assim que não é não é difícil e assim ó para você fazer essa gravação como eu fiz aqui tão tranquilo como eu já havia mostrado na outra aula né basta que você conecte um microfone zinho esses fones de ouvido que tem microfone tem um cabinho rosa e um cabinho verde se você não tem microfone profissional ligado ao seu computador tá como eu tenho um aqui um blue shift então você pode conectar aí um microfone seja ele por porta usb seja por por aquele p2 né que é um um verdinho rosa o verdinho é na saída de som no fone de ouvido e o rasinho você liga na na entrada de microfone mas geralmente quando você conecta ele já vai dar uma mensagem na tela aqui dizendo que você ligou o microfone tal mas aqui embaixo no canto direito você pode dar um botão direito aqui tá propriedade de gravação e que vai aparecer então né o microfone que o que eu tenho se habilitar esse microfone haltec ele vai habilitar o microfone do meu computador mesmo tá que eu tô usando notebook aqui mas como eu tô usando yet estéreo aqui o microfone default device ó e ainda posso entrar aqui nas propriedades dele ele tá mostrando então né a forma de gravação dele enfim a configuração dele então você vai fazer isso após ter feito isso ó que já tá modulando aqui o áudio que tá entrando tá então você pode então fazer esse recurso aqui de você gravar na multipista habilitar aqui o rzinho tá arno for record então ele vai começar a modular vai gravar então a sua voz aqui para dentro tá eu vou pegar esse aqui vou fechar no esse aqui eu não quero e aqui está então nosso sol feito isso agora que eu posso fazer eu posso aqui em cima no meu arquivo eu posso salvar eu posso salvar esse arquivo tá vamos salvar com as alterações que nós temos aqui e aí está né então pode ver aqui que apareceu track eu vou aqui em cima no meu arquivo eu vou mandar salvar como agora aí eu posso do nome para o arquivo colocar aqui o nome de teste som ele tá no formato wave porque assim está o formato pcm wave tá que é o formato nativo aqui do programa não um arquivo puro digamos assim aqui na verdade ele está ele está com filtro né que nós colocamos um por sete aqui mas eu posso então os canal quero mp3 mas assim agora na próxima aula vamos vamos fazer mais um efeito a gente vai aprender a exportar e salvar o arquivo ok então espero que tenham gostado aí fiquem comigo pratiquem bastante tchau tchau